Olha só, eu nem Cara, eu nem curto o Alan Eu não curto o Alan, desde a época ele era amigo do Nando Vocês não tem noção Eu já olhava pra cara dele e falava, mano, esse cara tem uma carinha Que tá querendo tirar vantagem Eu não vou com a cara dele Só que o meu ponto é Porque o MBL fica defendendo Tudo que aconteceu com o Terça Livre Com o Alan dos Santos, aí na hora que eu pergunto Tá, mas teve um devido processo Não, mas ele lavou dinheiro, tá, mas cadê o processo Onde ele foi condenado a censura Em que ele seja totalmente censurado, desmonetizado Toda a equipe dele, PJ, cancelado O processo tem, só que acontece Eu acho que se tem acusação, tem que ter um processo E se no final do processo O juiz bater o martelo e falou, agora o Alan do Terça Livre Vai ser censurado, pau Aí sim, agora censurar antes Posso te falar? Vamos lá, processo tem Corre no STF, certo ou errado? Corre no STF, se eu concordo com a forma Que o processo corre, não, o STF julga O STF oferece Se denúncia, o STF é réu O STF é tudo Mas processo tem, tá? É, aí entra naquele negócio Lembra que você me perguntou Na polícia, você fez alguma coisa? Não, então É o mesmo que o processo Nem só porque você está tomando um processo Quer dizer que você é errado Exatamente, exatamente Agora, quando o juiz acha Acha cabível Existem vários artifícios Eu não sou advogado Mas sei que existem vários artifícios legais Existe inclusive prisão preventiva Que é o quê? É você tirar o cara Para ele não arquitetar Com outras testemunhas É para ele não É, como é que chama? É, não invalidar Justamente o processo E, pelo que eu lembro E eu não vou te falar aqui Pelo que eu lembro A justificativa Do, do, do Alexandre de Moraes Foi justamente Que essa galera Tinha que perder as redes sociais Para parar de incitar crime Se eu vou concordar ou não Não interessa, compadre É como eu falei O que interessa é o que interessa Mas aí a gente está trocando ideia Eu quero saber a sua opinião também Não, não concordo Você é contra Então você é a favor Ou contra Censurar a galera Dos Bolsonaro e tudo Alan Eu sou contra Sou contra Quando a Jovem Tá, porque o MBL é a favor Sempre quando eu discuto com o cara do MBL Não, mas aqui Lavagem Tá, mas Então processa o cara Prova a lavagem de dinheiro E que ele seja preso Comprar a pena dele Por causa da lavagem Não censura prévia Porra Mas como você diz O pessoal do MBL São do MBL de fato? Eu sou contra Não, tudo Aquela manda Eu estou meia para falar O Kim já até me bloqueou Do Twitter Eu sou contra qualquer tipo de censura Eu fiz uma pergunta Você vê que eu nem Eu não ofendo Eu não xingo Eu não falo nada disso, velho Já estou velho já Por causa de xingando Já estou velho E eu virei para o Kim Só a única coisa que eu perguntei Eu mandei o vídeo dele Chamando o Bolsonaro De quadrilheiro Vagabundo E corrupto Lá na Câmara, né Que ele falou durante Que ele era presidente A única coisa Eu mandei esse vídeo para ele Eu falei assim Kim, eu queria ver você falando Isso aqui do Lula Lá na Câmara Só isso, velho Ele foi lá e me bloqueou Porque isso já demonstra o que? Que não é a mesma coisa Porque se ele fala um bagulho desse Do Lula Do Xandão O Chilindró vai estar esperando ele Meu parceiro É cassação É não sei o que E vai embora Porque durante o governo Bolsonaro Você concorda que poderia falar Qualquer coisa que Tá doido, rapaz Que poderia o que O Danilo Gentili Quase se fuleu Pedir a cabeça dele Ah, mas ele não deu nada Não, não Peraí, peraí, peraí Mas não dá Não quer dizer Não deu nada E foi um deputado Bolsonarista Lá do Ceará Aquele cabeçudo Nossa, já ia xingar Ah, pode processar também Aquele cara Inclusive os prós Bolsonaristas Bateram no cara Tu vai passando Uma porra em cima da outra É, deixa eu voltar Na MBL Deixa eu só voltar A falar do Nando aqui Ou seja Se você olhar O que tu tá falando A tua E eu defendo o Nando mesmo Porque o cara Porra, eu tenho um carinho grande Você é amigo, né Você vai defender seu amigo É amigo Não, se tiver errado Eu falo que tá errado Mas nesse caso Cara, o que tu tá fazendo É mais ou menos assim É você Não, eu tô fazendo a cronologia Do que eu acompanhei Ao longo dos anos Mas tá errado a cronologia Cara, tu tá trocando a ordem Tu tá colocando a consequência Como causa O Nando, ele saiu Vou te falar Ele saiu Não, mas é a sua visão Não, não, não É que você confia nele Você conversa com ele Não, não, não Independente disso Mas a minha visão Independente disso, cara Ele saiu Ele viu que a média E saiu fora Tá maluco, cara Vê se tu vê Quando é que foi Quando é que o Alan Dos Santos Foi na CPI da Lava Tó Foi em setembro de 2021 2021 O Nando saiu Dois anos Ó, a CPI da Fake News Foi instalada em setembro de 2019 Você falou que foi em agosto, né Um mês antes Tá O Nando começou a bater no Bolsonaro Você acha que ele já não sabia Que ia rolar essa CPI? Tá louco, rapaz Tá louco, tá louco Tá doido É, bateu a data aqui Eu vou te falar, compadre Eu tenho total convicção De dizer que você Sair do bolsonarismo Durante o governo Hoje é até Visto por algumas pessoas Como Ah, é legal Porra, maneiro Tu bater no Bolsonaro Meu irmão A gente foi execrado Execrado Mas não desmonetizado Execrado Cara, não desmonetizado Porque na minha visão Os caras só querem grana Na minha visão Nando 15 Os caras é dinheiro Tá doido, rapaz Grana, grana, grana É o que é a minha visão deles É, mas eu vou te falar E aí Baseado na minha visão Que eu tenho deles Principalmente por ter conhecido O Nando Pessoalmente e tudo Ser chamado de irmão De batalha O caralho A4 Só que depois Depois eu conto O que ele fez E aí o cara vai lá E casa certinho ali Tipo, em agosto Em setembro Eles já estão falando De CPI Já estava instaurada A CPI da fake news Para os youtubers Se explicar Por que estão defendendo O Bolsonaro E em setembro Ele cai fora Em setembro Não era porque Estava defendendo o Bolsonaro Não, não, não Olha como é Que a coisa é deturpada Eu posso falar Porque esse negócio De fake news A gente sabe Que é conversa fiadinha Calma aí, cara Você está falando Eu sempre conheci a parada Deixa eu te falar então Eu, talvez você não saiba Eu era do Diretório estadual Do PSL aqui Em Santa Catarina Eu ajudei a montar o partido A pedido do próprio Bolsonaro E eu era um dos Cabeças políticos aqui De agir politicamente Tá? E todo dia Todo dia Não tinha um dia Que eu não acordasse Sem uma porra Sem eu ter sido inserido Em, porra Em 20, 30 grupos De WhatsApp Caralho Soldados bolsonarianos Da puta que o pariu Exército do Bolsonaro Do Amapá E o caralho E eu vi exatamente Como era o funcionamento Do tal Gabinete do Ódio Que o pessoal fala Que é um nome bem escroto Gabinete do Ódio é patético É, um nome patético Eu concordo Mas isso aí é o que? Isso é uma Era uma rede De disseminação De mentiras E assassinato De reputação Orquestrada Não era orgânico Não, orgânico Porra nenhuma Vinha no Vinha do Carlos Ou do Eduardo Porque ali Porque ali era Um QG de campanha Que depois Se manteve Depois de eleito Esse tipo de artifício Ele foi usado Para atacar Os inimigos políticos De Bolsonaro E aí como é que fazia? Vinha a narrativa De cima E aí seja De Carlos Seja de Eduardo Seja daquele Felipe G. Martins Também E vinha Para os Criadores de conteúdo Grande Alan Bárbara Etc E aí caia nos grupos De WhatsApp E eles eram pagos Com dinheiro público Não sei se eram pagos Com dinheiro público Quem tem que explicar São eles Agora O que eu via Era caindo Nos grupos de WhatsApp E o pessoal Ah, então a ordem de hoje É subir a hashtag Gilmar Mendes Não sei o que É, a ordem hoje é essa Subir a hashtag Gilmar Mendes Isso não é uma organização Política? A própria MBL faz isso Não, isso é uma organização Criminosa Se for baseada em mentira Em assassinato de reputação Baseada em mentira É organização criminosa Não é organização política Organização política É eu chegar e falar assim Galera, vamos subir a hashtag Contra a pele da censura Vambora Agora Eu chegar e falar Galera, vamos subir a hashtag Tif nazista Isso é crime Subiram e não deu nada Para ninguém Mas isso é uma organização Isso é uma organização criminosa Isso é um crime Deliberado É você Você se O Sleepy Jard Faz isso toda a mão E nunca dá nada Não é porque Não é nada Tem uma porrada De traficante solto E traficar droga É crime Do mesmo jeito Então o fato de não dar para um Não inviabiliza O fato de ser crime Então, porque aí O negócio Quando você compara Isso aí com uma mentira Mentira pode ser Entre aspas Relativo Cara, mentira pode acabar Com a vida Pode, com certeza Não quase acabaram com a tua vida Com certeza Então, é o que eu estou te falando Mas aí é aquele negócio Quando você tem pessoas Quem vai definir Até que ponto É mentira Calma aí, cara Dá para aplicar Calma aí, cara Se eu te falar Se eu falar que tu Se eu falar que Porra Que tu tem um Um negócio Isso aí sim Então, eu estou te explicando Eu estou te explicando Por que essa galera Foi desmonetizada Porque essa galera Participava de uma rede De disseminação De notícias Que eles sabiam Ser falsas Eles sabiam ser falsas Mas aí entra o meu Outro ponto Isso aí Teve um processo legal Tá correndo, cara Tá correndo Mas você pode É um dispositivo legal É um dispositivo legal Eles podiam ser Eles podiam ser Não, eles podiam ser presos Preventivamente Se o juiz achar cabível Ele pode te prender Preventivamente Ele pode chegar E achar Por exemplo Enquanto ele está Investigando o TIF Por conta dele ter falado Uma merda lá Do nazismo Ele pode achar Cara, eu tenho elementos Para achar que esse cara Ele tem traços nazistas E eu vou prender ele Preventivamente Para ele não Assassinar nenhum judeu Ele pode fazer isso O juiz pode fazer isso E ele pode Se ele entender Você inventou um extremo Cabuloso Nós estamos falando Não, vou te trazer Falou que o Haddad Defendeu o Piroca de Chupita É foda, né Não, imputando o crime Às pessoas O juiz pode dizer o seguinte Ele pode dizer o seguinte Olha, isso aqui trata-se De pessoas Que se organizaram Em uma organização criminosa Com o intuito De divulgar mentiras Para imputar crime Às pessoas Isso é um crime E eu entendo Enquanto juiz Que até que as coisas Sejam completamente Sanadas Esses caras Não podem mais Ter a capacidade De ficar espalhando mentira De ficar Você não acha Que fica muito fácil Para ter um Estado Autoritário desse jeito? Fica, fica muito fácil Eu acho que fica Mas Aí o Estado vai lá Olha, isso aqui Que o brigadeiro Está falando é mentira E vamos censurar ele Agora, mas isso Também não tira Da possibilidade legal De isso acontecer Porque, por exemplo Eu posso citar Vamos supor Você viu aquela Ludmilla Uma juíza Chama Ludmilla Foi censurada? Lembro Você sabe o que ela falou Para ser censurada? Não Ela fez uma postagem Não foi na postagem Que ela fez? Mano, eu acompanhava Ela não falou nada Ela criticava o STF E tal Mas ela não falou nada Ela simplesmente Era uma crítica ali Ela nem fazia Campanha para o Bolsonaro Nem nada Ela só era uma crítica Ferreira do STF Censurada de todas as redes sociais Vamos lá Vamos lá Acho que teve até Uma aposentadoria compulsória Vamos lá Quando você tem algum problema Você se representa Ou você contrata um advogado? Depende do problema Hoje em dia Eu nem estou contratando Mais advogado Mas nesse caso aí Que tu foi lá na polícia Tu tinha um advogado? Nesse caso sim Mas se fosse de novo Eu não ia levar o advogado Mas vamos lá Porque você entendia Que tem um cara Que entende das leis Para dizer Olha, isso aqui é lei Isso aqui está na lei Isso não está Isso aqui é cabível Isso não é cabível Por que eu estou te falando isso? Porque o que Vou repetir O que eu ou você achamos Irmão Isso não conta de porra nenhuma O que vale é o que está escrito Se o juiz achar Mas o que a gente acredita Vale 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 para a gente Processo legal Não vale porra nenhuma Na minha vida O que vale é o que eu acredito também Se eu ficar só Apoiando censura Porque está na lei É foda, né? Não, não é Vou abaixar Não, não vou usar o termo Apoiando Mas vou abaixar a cabeça E falar Não, vai essa censura mesmo Porque está na lei, né? Mas peraí, peraí Você não precisa abaixar a cabeça Vou te dar um exemplo Quando a Jovem Pan foi demonetizada Eu, porra Eu fui um dos primeiros A soltar um vídeo Meu irmão Eu critiquei a Jovem Pan Para caralho Porque a Jovem Pan Recebia dinheiro estatal Para espalhar mentira Em favor de Bolsonaro Ponto Isso aí é fato Isso aí está no portal Transparência E o caralho E ainda No portal Transparência está Que eles falavam mentira A favor do Bolsonaro Não, isso aí Um milhão de vídeos É um juízo de valor seu Não, não, não Ou é prova Tipo, não Aqui é essa mentira Prova, prova Tem vídeo Um milhão de vídeos Da Zoe Do Paulo Matias Do não sei o que Falando que cloroquina Funcionava Funcionava É o que? É a opinião Não, não, não Opinião não Peraí, cara Então, porra Tu vive num mundo Então que vale tudo Então é anarquia total Mas o que eles falaram? Quero saber Se eu chego e falo Cara, a vacina não funciona O que funciona é a cloroquina E aí depois você tem um estudo Dizendo que a cloroquina Não funciona E a vacina funciona E você é pago Com dinheiro público Pra espalhar essa narrativa E tem, mas tem A pesquisa do contrário também E aí? Já foi invalidada Há muito tempo, tipo Pelo amor de Deus Não, hein Pô, daqui a pouco Tu vai falar que a Terra é plana também Aí não tem como A gente debater dessa Não, aí não, né Então, porra É que eu sou meio cético É que o Estado Tenta empurrar Não, tudo bem Tu pode ser cético O que for Só tô te explicando Não, toma Uma vacina Vai te deixar safe Aí eu tomo Não, só mais uma dose Não, mais cinco Putz, é Tem alguma coisa estranha Não é essa a questão, cara A questão que eu tô te falando É o seguinte Você tá falando que é Opinião Opinião é uma coisa Opinião é uma coisa Sim Você é contratado Da Jovem Pan Você tem um Prolabore Você tem um contra-cheque Da Jovem Pan Te pagando pra você Emitir opinião Você não é mais Um CPF Que tá emitindo opinião Uma pergunta Isso é ilegal Você é um profissional Não, eu não tô falando Que eu apoio nada Mas isso é Pra mim Jornalista receber dinheiro público É brincadeira Mas enfim Mas é legal? Não, né Tipo igual Fundança Receber dinheiro público? Deveria ser, né Mas não é Não é Você tem É discricionário Da sua Da sua Tipo tem uma verba destinada pra essa bosta Tem, tem Eu não sei se você Se entra na inedibilidade Talvez entre Processo de inedibilidade Porque você não precisa fazer Chamamento público Não precisa fazer um edital, né Mas Não é ilegal Agora É ilegal você usar isso Pra espalhar mentira Deliberadamente E a partir do momento Que fica provado Que é uma mentira Há uma responsabilidade Você enquanto comunicador Num veículo de comunicação Você tem uma responsabilidade Absoluta Pelo que você fala Você não pode Simplesmente Aí eu vou pro meu lado Ancapzinho De não confiar no Estado De definir o que é mentira Mas a lei é lei, cara Então tu tem que pedir Pros legisladores Botarem isso na lei